Eu vou chamar agora aqui o John Coutrin, nosso comentarista de política, para participar conosco hoje, já nesse segundo bloco. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos nós, né, John? Porque todos pedem, né, de muita consciência e saúde para todos nós. Porque agora a gente vai entrevistar ao vivo o governador Flávio Dino, que está conosco. Já vai aparecer aqui na tela. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade e atenção do governador Flávio Dino conosco, com a TV Difusora e com os telespectadores que nos acompanham para repassar aqui informações importantes. Governador, muito obrigado pela sua participação, por mais essa entrevista aqui na TV Difusora. E de cara quero lhe perguntar qual a avaliação que o senhor faz do lockdown, desse período de lockdown. A gente passou por essa primeira semana, teve início na terça-feira. Hoje, completando sete dias, também teve o final de semana. E hoje, tendo início aí com esse rodízio, não sei se o senhor percebeu aí nas imagens, a gente ainda percebe muitos veículos trafegando, transitando. E há um decreto com essa questão de terminação, de numeração de placa. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse período já de lockdown que passou nessa primeira semana. E também, com esse novo decreto aí da questão do rodízio dos veículos, contando, inclusive, com a conceitização aí, com a ajuda das pessoas. Muito bom dia. Bom dia. É um grande prazer falar com todos vocês. Cumprimentar John e Eduardo, que estão no estúdio, toda a equipe do grupo de Flávio. E também saudar, claro, em primeiro lugar, todos os meus espectadores. Nós estamos intensificando as medidas preventivas, uma vez que elas estão recomendadas internacionalmente, como as indicadas, para manter a velocidade de expansão de casos. E, sobretudo, garantir que haja capacidade assistencial, hospitalar, sobretudo. E diria que, em relação a isto, se nós compararmos a situação do Maranhão com outros estados, nós não vivemos ainda, graças a todos os meus filhos falados. Pelo contrário, nós temos uma situação em que nós mantemos a capacidade, ainda que com a oportunidade muito alta, sobretudo na capital, mas mantemos a capacidade de oferta de serviços hospitalares. Então, em relação a isto, com a dúvida, que nós temos um resultado bastante expressivo no que se refere a todo esse conjunto de medidas que nós temos adotado. É evidente que há um fluxo de veículos na cidade ainda, na ilha. Nós estamos nos esforçando para que haja a consciência necessária, para que nós consigamos uma eficácia mais alta dessas medidas preventivas. Tenho certeza que as medidas vão produzir ótimos resultados daqui a alguns dias, com o declínio da velocidade da criação de casos novos, do surgimento de casos novos na ilha de Solê. Nós temos que dizer que vão parar de crescer. Ao contrário, posso questão de frisar, porque às vezes há mal entendidos, más compreensões, às vezes mesmo má fé, infelizmente. Não estou dizendo que haverá o desaparecimento do coronavírus ou que ele vai parar de crescer. Não. Nós temos ainda uma tendência de crescimento muito forte no Brasil. Mas o que nós queremos é a diminuição da velocidade, no meio de maio ainda, na ilha de São Luís. Nós temos o restante do estado que é uma forma fortemente ascendente. Nós sabemos que quando mais ampliamos a testagem, é claro que mais casos novos vão surgir. O nosso esforço é conter a letalidade. Nós conseguimos uma letalidade muito baixa, cada vez menor, e essa é a nossa principal luta, para que haja uma redução dos graves danos que, infelizmente, o coronavírus causa. Diogo Tri. Bom dia, governador. Obrigado por participar, estar aqui conosco, junto com a população de São Luís e de todo o Maranhão. Primeiro, em relação aos dados apresentados, elencados pelo senhor. A gente vê aí, por exemplo, o último índice de isolamento social no Maranhão, em São Luís, aliás, na Grande Ira, variando entre 44, 45, 46, há uma margem de variação. O senhor acredita, em primeiro lugar, o senhor acredita que pode aumentar, com o lockdown, hoje o rodízio de carros, pode aumentar esse grau, essa taxa de isolamento no Maranhão. O senhor acha que ainda é baixa, e também em relação às medidas adotadas. Infelizmente, nós temos visto aí, o número de aumentos de casos de contágios e de óbitos. O senhor acha que essas medidas são necessárias, ou o senhor ainda vai endurecer, né, tomar medidas mais rígidas, para que possa, portanto, diminuir o número de contágios, a cor, como você falou, e também o número de óbitos, tendo em vista, né, dada a comparação, ao passo que outros estados, como Piauí e Tocantins, estão bem abaixo de nós. Bem, nós estamos sempre trabalhando nessa dupla perspectiva, perspectiva da contenção dos casos e ampliação da capacidade assistencial. Quando nós começamos essa crise, nós tínhamos 232 leitos e os estados na rede hospitalar. Ontem, anteontem, no sábado, nós passamos de mil leitos. Nesta semana, vamos abrir novos leitos. E, com certeza, esta é a razão pela qual nós temos tido situação distinta em relação a outros estados, cujos sistemas hospitalares já colapsaram. Em relação ao distanciamento social, nós temos um conjunto de ferramentas, essa que é aludida muitas vezes, que usa dados de celulares, é uma referência. Nós usamos, inclusive, essa ferramenta desde o início. Lembrando que ela é por amostragem, ou seja, ela não é censitária. Ela tem uma base de dados razoável, em termos nacionais. E nós usamos como referência. Usando esta referência, ou seja, os indicadores não são assim muito precisos, mas é um indicador. O que nós verificamos, é um indicador útil. O que nós verificamos na última semana, que no caso da ilha de São Luís, houve uma ampliação do distanciamento social. E há algo que deve prevalecer sempre, que é a percepção das pessoas. Não há dúvida de que, tirando a situação das feiras, dos mercados, que, infelizmente, se mantém ainda com uma movimentação entretenciada, nós resolvemos não fechar os serviços de alimentação. Então, sempre, qualquer pessoa que vá com uma câmera, um celular, vai encontrar uma movimentação muito grande, enfim, mas se você observar que o número de passageiros de ônibus, e eu estou falando já até o sábado, não tenho ainda o domingo. Mas se mantém nessa queda de em torno de 80%, 80%, 82%, 85%, esse é o percentual médio de redução de passageiros de ônibus que temos um ano e sempre pronto para o São Luís. Nós temos essa parte, significa dizer que as medidas de distanciamento social são um sucesso e nós temos que perseverar nelas por estes dias. Teremos um período nesses dois dias, nesses quatro dias, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, temos feriado na ilha e, com isso, vamos completar a semana. A próxima semana é um período em que nós vamos progressivamente fazer planejamento de retomada das atividades, esse é o nosso desejo. Me refiro à ilha de São Luís. Em relação às outras regiões em que nós temos um monitoramento permanente, nós temos agora ou mais adiante também um regime mais restrito. Mas, é claro que isso depende dos indicadores. Estamos acompanhando com muita atenção a situação da região Tocantino, muito importante na cidade de Imperatriz. Passamos desde sexta-feira, sábado, domingo, hoje também com aviões, aeronaves, deslocando a Imperatriz, garantindo o transporte de insumos, também de equipes. Hoje também para a IFTO, para que nós possamos expandir a capacidade da cidade de Associação da Imperatriz e esse trabalho é permanente. Em todas as regiões, às vezes as pessoas perguntam na rede social. Fala muito de São Luís e não fala das outras regiões. A questão central é que nós temos indicadores mais altos na ilha de São Luís e depois em segundo lugar a região Tocantino. Ou seja, não é a questão de você falar mais de uma região e menos de outra. observar a curva dos casos, onde os casos estão naquele momento se manifestando de modo mais pronunciado. Nós temos um mapa regionalizado e nós vamos observando e realizando as ações, lembrando sempre que o Sul e o Sistema Único de Saúde têm como porta de entrada os municípios. O Estado faz um papel complementar, sobretudo, no que se refere à chamada alta complexidade. Esta é a razão pela qual nós temos que ter essa atuação integrada e quero mais uma vez agradecer a FAMEN e a Federação dos Municípios que têm feito um esforço grande para que os municípios tenham a capacidade de também ajudar nessa importantíssima tarefa de combate ao coronavírus. Governador, dentro desse assunto que o senhor mencionou aí, sobre o Sistema Único de Saúde, o senhor deu uma declaração, inclusive, que numa questão legal, os leitos também da rede privada deveriam atender os pacientes que chegassem por ser um Sistema Único de Saúde. Eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa declaração que o senhor deu nesse último final de semana e também da oferta de leitos públicos. Hoje vai ser inaugurado um ambulatório no Hospital do Servidor, que é próximo ali ao Carlos Macieira, hospitais de campanha também aqui na capital, São Luís, nos próximos dias, também no interior do Estado. E um outro dado também, governador, que inclusive foi divulgado pela Fiocruz, que há uma preocupação também muito grande hoje com o interior do Estado. Os casos estão mais concentrados aqui na grande ilha de São Luís. E isso são em todos os estados brasileiros, que começam a se expandir também os casos pelo interior do Estado. Aqui já são mais de 70% dos municípios que já registram casos confirmados. Então, e é uma questão muito complexa, tem que ser, como o senhor disse, avaliado diariamente essa situação. Então, o senhor já imagina um aporte maior na questão de disponibilização de leitos ou de medidas mais restritivas já para o interior do Estado, pensando nessa expansão também de casos para o interior do Estado? Nós temos uma marca dessa pandemia mundial, eu diria, e também brasileira, e evidentemente no nosso país, que nós temos um vínculo muito intenso, inicialmente nos grandes centros urbanos, e depois há uma expansão para outras regiões do Estado, no nosso caso. Nós estamos vendo exatamente isso, nós estamos vendo que houve um ciclo bastante intenso em São Luís, e agora nós temos um conjunto de outras tantas cidades em que isso se verifica. Então, nós temos um processo de expansão da rede hospitalar, nós temos mais de mil leitos e fazemos com que isso se dê de acordo com as necessidades em cada região. No caso de São Luís, nós teremos ainda hoje, como você menciona, o início do serviço ambulatorial aderço ao Carlos Maceira, naquele novo hospital de servidores lá atrás, do Carlos Maceira. Esse ambulatório servirá a que nós possamos enfrentar a problemática de muita procura sobre as UPAs. Então, esse ambulatório complementa as UPAs, do mesmo modo estamos montando um ambulatório em Imperatriz para ajudar a UPA estadual ali situada, assim como também oferecemos ajuda à Prefeitura Municipal de Imperatriz, a gente se refere à UPA municipal, a UPA do São José. Nós também entraremos hoje com a equipe lá para ajudar a Prefeitura Municipal de Imperatriz, porque nós não podemos ter, numa cidade como Imperatriz, uma única porta de entrada, que foi a sobrecarga que a UPA estadual teve na cidade de Imperatriz. Então, nós estamos solicitando à Prefeitura que tenha unidades básicas de saúde, como São Luís, com médicos e remédios, isso é fundamental. Estamos ajudando na UPA municipal, a UPA do São José, no caso de Imperatriz, estamos montando um ambulatório no Hospital Macrorregional de Imperatriz. Ou seja, estamos usando em Imperatriz o mesmo modelo que nós estamos implementando em São Luís e vamos usar também em outras cidades do nosso estado, de acordo com as necessidades ou objetivas que forem se configurando e de acordo com a capacidade de atendimento de cada município. No caso de São Luís, teremos essa entrega do ambulatório, teremos também o Hospital São José entrando em plena capacidade, o Hospital Raimundo Lima, o novo hospital, Dr. Lima, Dr. Raimundo Lima, no Monte Castelo, com 50 leitos também entrando nessa semana. E temos o Hospital de Campanha, tanto em São Luís quanto em Açailândia, em fase final. Nós estamos ampliando leitos em outras regiões, de acordo com as necessidades e alguns hospitais, inclusive, vão se transformando em quase 100% coronavírus, que é o caso do Hospital Carlos Moacieira. Ele, progressivamente, de acordo com a necessidade e diante da emergência sanitária, vai se convertendo em hospital coronavírus. Apesar disso, fizemos também, ontem, no domingo, o lançamento do decreto de requisição. Inicialmente, 40 leitos em São Luís, 10 em Peratriz, para que o setor privado possa nos ajudar nesse grande esforço de saúde pública, uma vez que se trata de uma colaboração recíproca. O SUS, o Sistema Único de Saúde, atende diariamente milhares de pessoas que têm plano de saúde. Não existe, em termos de organização do sistema de saúde, paciente da rede pública, paciente da rede privada. O que existe é o cidadão ou cidadã. Assim como o SUS atende pessoas que têm plano de saúde, é justo que, havendo disponibilidade na rede privada, também haja o atendimento a cidadão ou cidadã, e o Estado irá, naturalmente, pagar por isso, para que nós possamos, com isso, mediante a cooperação, enfrentar e vencer essa crise sanitária brasileira. Governador, há um dilema aí posto, nessa interface isolamento social e questão também dos empregos, da economia. Isolamento de um lado, economia de outro, empregos. Inclusive, há uns que definem a tese, que o isolamento não está dando certo. Inclusive, um vídeo foi parar nas redes sociais do presidente Bolsonaro, por conta das medidas tomadas. Mas eu pergunto o seguinte, Doravante, dia 21, o senhor já disse, inclusive, anunciou numa coletiva, que a partir do dia 21 pode haver a retomada gradual do comércio, a volta do comércio dos serviços essenciais, aqui na ilha de São Luís. Como se dará isso? Como se dará isso, essa retomada do comércio, tendo em vista a questão dos empregos, da economia, e também como o senhor vê aí as críticas feitas à questão do lockdown, do isolamento social, inclusive pelo presidente da República, que postou nas redes sociais um vídeo aí, dentro de um ônibus coletivo aqui na capital. Quanto ao presidente da República, ele hoje se notabiliza mundialmente como sendo o presidente, infelizmente, mais ineficiente do planeta no enfrentamento ao coronavírus. Há consenso na imprensa internacional quanto à IFSC, na medida em que ele mantém uma atitude de indiferença e de desrespeito às tragédias que estão ocorrendo. No dia mesmo em que o Brasil ultrapassava a marca de 10 mil pessoas mortas, ele estava fazendo passeios de jet ski com um outro cidadão ao lado dele, pelo lago Paranoá, de modo festivo. A essas alturas já são mais de 11 mil mortos. Então, é uma atitude, obviamente, por tudo inadequada, e isso tira consequências, faz com que haja consequências. Uma delas é o fato de ele não acreditar na ciência. Tudo que está sendo feito no mundo inteiro encontra sempre a oposição do presidente da República. Ele, aparentemente, prefere acreditar que a Terra é plana e que o coronavírus não existe. Então, são gostos pessoais dele. Concordo que ele possa ter. Porém, isto não pode influenciar na sua vida pública. Ele pode ter as suas convicções pessoais lá entre os seus, os seus filhos. Mas o grave é quando isto influencia negativamente nas políticas públicas. É o que nós estamos vendo objetivamente todos os dias. E, por isso, essas palavras sempre ásperas em relação ao distanciamento social. Não porque isto atrapalha a economia. Isto é falso. O que atrapalha a economia é a pandemia. Ou seja, é o coronavírus. Basta todos os cidadãos e cidadãs que estão nos assistindo nesse momento imaginarem o seguinte. Vamos cogitar que houvesse uma liberação geral. Tirando uma outra pessoa que eventualmente acha que o coronavírus não existe, todo mundo iria manter as suas cautelas. Eu não vejo que uma pessoa que tenha filhos, pai, mãe, tias, tias, avós, iria sair por aí responsavelmente se aglomerando e juntando pessoas, fazendo viagens que não fossem rigorosamente necessárias. ou seja, a diminuição do ritmo da atividade econômica está associada a uma recessão global, uma recessão brasileira que já existia antes do coronavírus e essa é a natural cautela das pessoas diminuindo o consumo porque se tem certeza quanto ao desemprego, é claro que a pessoa consome menos, ou seja, demanda menos produtos e serviços. Então, é falsa a ideia de que são os decretos dos governadores que estão atrapalhando empresas e empregos porque se fosse isto, nós não teríamos crise na China, por exemplo, a não ser que alguém destituído de bom senso imagine que é o decreto do governador do Maranhão que está diminuindo o consumo na China. Não, que consumiu, diminuiu o consumo ou a produção em outros países do planeta foi exatamente essa grave situação da pandemia, economia dos Estados Unidos. Hoje o país ainda campeão de coronavírus também sofrendo um baque de desemprego nunca foi tão alto lá. Ora, no caso, obviamente, não são decretos dos governadores brasileiros que estão determinando a crise nos Estados Unidos. Então, é falsa a ideia de que os governadores são responsáveis pelos problemas de empresas e empregos. Eu lamento profundamente que tudo isso esteja acontecendo porque não depende de mim nem de nenhum outro governador que está apenas fazendo o seu trabalho. Garantir, ao máximo quanto possível, saúde pública para a população. Garantir leitos hospitalares e garantir que as pessoas não morram. Então, a crise econômica não pode ser imputada aos governadores. E a saída da crise econômica depende, sobretudo, da ação do governo federal em termos constitucionais. O governo federal que detém, por exemplo, poder emitir moeda. Quanto especificamente ao lockdown ou essas medidas de distanciamento social de um modo geral, nós estamos mantendo em São Luís nessa semana. Nosso desejo é, na próxima semana, ter um processo de retomada progressiva de comércio e serviços. É este o exemplo, é este o modelo que nós estamos usando. Temos convicção, professor doutor Allan Kardec, professor doutor Nivaldo Nunes, houve um estudo agora da Unicamp mostrando que o número de mortos seria muito maior se não houvesse distanciamento social. Estamos fazendo agora, na próxima semana, uma retomada lenta, gradual, com protocolos sanitários por setores, secretário Simplício Araújo, secretário Francisco Monsaltos, estão ouvindo os segmentos sociais para que ao longo dessa semana eu defina os protocolos de retomada do setor de comércio e serviços. Governador, a gente está com o tempo agora um pouco apertado, mas gostaria de agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Certamente, a gente volta a conversar. As pessoas tendem a querer ouvir, claro, as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Estado e pelas prefeituras, claro, aqui no Estado do Maranhão. Só, não sei se o senhor teve acesso, a gente realizou uma pesquisa aqui na TV Difusora, na última pesquisa que a gente divulgou, que mais de 80% apoiava o decreto de lockdown aqui na Grande Ilha de São Luís, segundo essa pesquisa pelos entrevistados, e quase 70%, 69% as medidas adotadas pelo governo e pelas prefeituras de contenção da pandemia do novo coronavírus. muito obrigado pela sua entrevista, a gente volta a falar com o senhor em uma outra oportunidade. Bom trabalho. Agradeço. Agradeço, Eduardo, a você e ao John e quero agradecer a todos os telespectadores a confiança e a cooperação. Boa semana a todos. Obrigado, governador.